Boa noite, os burgueses estão colhendo o fruto da desgraça que plantaram. A revolta popular, lutando contra a desigualdade e o poder do sistema dominante. Chega de dar outra parte, vamos partir para a luta, dar a nossa força para esse espírito da curta, que dominam o país, que exaltam o dinheiro, que dominam a mídia, que venham o ICP. Agora chega e vamos organizar aqui uma prazer na proposta, a verdadeira união do povo, causando a revolta popular. Que cidade embaçada, sexta-feira não tem nada. Vai ter barriga no YouTube, nessa porra não me lute, tem que ir de traje social, tipo nessa e não sai no jornal. Como é ruim estar aqui, sem dinheiro pra curtir, eu fico aqui lavando mais, eu quero sair daqui. Essa noite eu quero ver no que vai acabar, daqui a pouco os homens estão aqui pra enquadrar. E os homens chegam pra tesourar. Mas agora que os homens forem embora, chega aqui vamos tomar mais uma dose, deixa mais uma hora. Go! Essa noite eu quero ver no que vai acabar, daqui a pouco os homens estão aqui pra enquadrar. a cidade parou, só pra brigar. As dólares ou... A cidade é rentável. Não tem nada de fato. Je vais te conviver. De estudar, sem faculdade, só estimular Sinto fazer isso, tenho paciência, tenho uma merda, tenho insolvência Vou chamar o canaculado, posso melhorar de minha assalto, ela sabe Conte o estante, engote o fogo, pelo que não, que dá porra Liga no subia, peito o bala de caão, tiro o botanilho, vou dar danada no cão Danada no cão, danada no cão, danada no cão, danada no cão Subição ao poder, respeita para viver, no sistema universal, como a vida vai virar Liga no cão, subiu ao senhor das guerras, subiu ao senhor das demandas Quando o zumbi chega, é zumbi aqui, man Eu vou te dar danada no cão Eu vou te dar danada no cão Tanto país, eu invejo, pude ver, faz progresso Tão cidade, monte no ar, soldado só posso parar, guardar Isso, isso, nada mais viu, os poderes de Brasil, de Brasil, de Brasil Tudo que posso é o que queiro, nem todo desejo, então prazer Acaçando a cruz, protesta, quando vencem na TV Mãos no ar, nada mais forte, com a palavra, estudo e a força Nós trocamos com os guardões, designação, amizade, designação Somos poucos, faltes e ativos, é sentir pisar Nossos ideais conquistarem nossa dor Sendo perdido, distorcido e horrorido Tenho ódio e o anseio e se libertar Viva a cor! 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 Viva a Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Apóstol O descenso O destino DOES O NÃO A população Minocentes pagaram operada, não sabe se eu dirigei A gula derrubada, transformou peragima de sangue Se não for nenhum ato terrorista, que é julgado da opressão Se não for nenhum ato terrorista, que é julgado da opressão O capital É meio a bomba só, só de reunião entre todos Preciso e quero, é meio a bomba só, só de reunião entre todos Na população O capital O capital O capital É meio a bomba só, só de reunião entre outros Música Cada vez que eu apesar de tudo fazer O novo riquei você irá formar Ela sai em sua mão Você não sabe quando vai parar O que é que você irá formar O que não aconteceu em Hiroshima? Esse aí já gostou de paredes, esse som Os americanos usaram se apagando no céu Na bomba de Aroa de Tungu Ataba O que não aconteceu em Hiroshima? E vocês conheceram o terror de talismão Foram segundos a conhecer o poder e o velho Nós sabemos que não aconteceu em Hiroshima? E não se enrevemos, mas a minha conta ainda está bom Não está longe de acontecer por aqui Não sei se sou paga Não, estamos, estamos Não, estamos Seguros Tu é um pesadelo no pé Tu é um esperado e pulou Tu é um pesadelo no pé O que não está no homem com poder Não, estamos E não se enrevemos, mas a minha conta ainda está bom E não se enrevemos, mas a minha conta ainda está bom E não se enrevemos, mas a minha conta ainda está bom E não se enrevemos, mas a minha conta ainda está bom E não se enrevemos, mas a minha conta ainda está bom E não se enrevemos, mas a minha conta ainda está bom E não se enrevemos, mas a minha conta ainda está bom E não se enrevemos, mas a minha conta ainda está bom E não se enrevemos, mas a minha conta ainda está bom E não se enrevemos, mas a minha conta ainda está bom E não se enrevemos, mas a minha conta ainda está bom E não se enrevemos, mas a minha conta ainda está bom E não se enrevemos, mas a minha conta ainda está bom E não se enrevemos, mas a minha conta ainda está bom A CIDADE NO BRASIL 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 Que poderá satisfazer seus instintos, me licitar Seu abogado que consista de lutar e matar Já que tanto deseja, de seu nome mostrar E tanto amor, sofrimento E que você se espanta ao encontrar A morte da terra Eu adorio os olhos dos seus perdidos E não faço de voz, que não podem contar Meu Deus do céu, de lutar Embora foi mais horroroso do que todo dia Os heróis que você admirar, velha Não passam de assassinos, os seus estudos da nua chegaram Enfim, a guerra que tanto espera Que poderá satisfazer seus instintos Tem dois, merecidas Sua bondade fascista Vá pro inferno Maldita guerra Nós viramos de dragão Crianças trabalhando até a morte Vá pro estrago Em troca de vão Nesse mundo Maldito O teu beijo É a dor Sofrimento Imposto Pelo sistema O que é pra o pressão O maior Dá vergonha ao meu país Criança quer educação Cada área rouba o seu futuro Depois que eu voto na eleição A justiça segue e falha De repente um crime e um ladrão E cadê nossas crianças? Estão nas minas de carbão Nas minas de carbão Crianças trabalham até a morte Trabalho o Estado em troca de carbão Desse mundo maldito O teu beijo é a dor Sofrimento e força Pelo sistema opressor Dá vergonha ao meu país Criança quer educação Cada área rouba o seu futuro Depois que eu voto na eleição A justiça segue e falha De repente um crime e um ladrão E cadê nossas crianças? Estão nas minas de carbão Sou um operário padrão Trampo do outro pra caralho Chega a fim do mês Pelo menos que o salário O que fazer pra melhorar O que fazer pra melhorar Pedra corrente na mão Vou matar o meu patrão Senta agora a sua morte Pela miséria que causou Sustentou no meu salário Sua hora já chegou Que vocês chamam de nação Nós chamamos podridão No lugar onde eu estou Sou tratado como um animal Com o brilhado e com a mão verde No lugar onde eu estou Sua por pau, sangue Tudo o que me fez são lágrimas Deveria ter sandrado Até a morte não ter Não ter chegado Dezoito anos Não E o tempo que não passa O exército é pior que escraça Capitão é tão difusão Falando os outros A instrução Sua por pau, sangue Tudo o que me fez são lágrimas Deveria ter sandrado Até a morte não ter Não ter chegado Que os dois louvados Não Não Do lugar onde eu estou Sou tratado como um animal Com o brilhado Igual a um férmico Do lugar onde eu estou Sua por pau, sangue Tudo o que me fez são lágrimas Deveria ter sandrado É a morte não ter Não ter chegado Dezoito anos Não E o tempo que não passa O exército é pior que escraça Capitão é tão difusão Ela e os outros A instrução Sua por pau, sangue Tudo o que me fez são lágrimas Deveria ter sandrado Até a morte não ter Não ter chegado Dezoito anos Não Dezoito anos Não ter chegado Não ter chegado A vida não ter chegado Não ter chegado Dezoito anos Dezoito anos Teremos que ir feito a uma penada Da qual levada e subestendada Pelo frio dessa noite de sexta-feira Estou aqui Nesta multidão É que me sinta só Não sei se lhe conheço É estranho Resposta sendo pelo ar Como se me disseram que eu não Sinto os nossos jantados Perdezando a minha boca Pregada pelo estilete Se me mora a causa do batalho Criva-se na razão de desistência O meu corpo, o peito, o pulmão Aposto disso em mim Só dormindo, sem mais limpos Absentos e desesperados Não pode ficar com a desesperada De ovelha Seja desistir de me envolver Desistir de me envolver Não pode ficar com a desesperada 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 E vai dar para o meu ser 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 E vai dar para o meu ser